E ae galera, beleza? Mais um vídeo de hoje, passando em frente aqui a Volkswagen Volkswagen Aqui nessa área aqui só tem Golf É os elétricos, é o GTI Né? Mas Golf todo mundo já conhece Então eu vou mostrar esse Fuscão aqui que eu achei diferente É o Fuscão R-Line Olha aí Fizeram uma plotagem aqui mais ou menos Né? Olha, tá soltando aqui também Pra jogar na mão do Chocoso tem que ficar diferente Mas tá bom Fusquinha nervoso de corrida Preparado pra corrida, né? Quer dizer, tá com spoiler aqui atrás Aqui Um spoiler meio diferente Muito louco esse Fusquinha Tá trancado Aqui, esse Fusquinha aqui tem quantos cavalitos de força? 560 cavalos de força esse Fusquinha tem Com motor 1.6 turbocharger Ah menino, motor 1.6 turbocharger Não, deve voar esse bicho 560, deixa eu ver se é isso mesmo Ali ó, ali fala Com 560 cavalos de força Mas... É esse Fusquinha aqui, né? Esse aqui tem os 560 cavalos de força Esse aqui tem Esse aí eu não sei não Talvez tenha também É de rally isso aí, não é? É da mesma A suspensão alta Ele entrou no aeroporto dele Aqui ó, o mesmo modelo de carro 560 horsepower Não, mas o aeroporto traseiro é diferente É, aqui tem uma entrada de ar aqui ó Pra refrigerar os freios Não, mas o aeroporto traseiro é diferente É o spoiler Andretti É Andretti Não, é italiano Que tem a... Que era da Nascar Que era da Nascar Sim Mario, Mario Andretti Mario Andretti, né? Andretti Muito louco o Fusquinha, viu? Fusquinha é bonito Mas quem corre nesse aí é o filho dele Esqueci o nome do filho dele É Andretti também, né? É Andretti Vamos ver o que que tem de carro Olha aqui Volkswagen CC O precinho dele 36.750 Esse é um carro que eu acho bonito da Volkswagen Principalmente por dentro Olha o acabamento dos bancos aí É um carro... Não é muita coisa assim... Cheio de... Mas é um carro... Limpo Design bonito Vai ficar com esse aí? Hã? Não gostou não, né? A cara dela Você não gostou não? Não É... Tá vendo? Tá aprendendo Eu tô ensinando Ela gosta do trem É M3 Não É Audi TTS TTS amarelo lá Pois é, eu vi o meio Ela falou que ela gostou daquele lá É muito caro e eu não gostei da cor É muito caro, você não gostou da cor? Não E esse pretinho aqui, o que que você acha? Esse Mini Não achou bonito? Passa a mão não, esse carro tá encerado É... 25 mil o preço base desse carro aqui Desse Mini Falar a verdade Mini não é um carro que me atrai muito assim Não é um carro que eu acho que eu teria que falar Ah, que vontade de ter o Mini e tal Eu não comprei um carro desse Mas... É bonito assim É um estilo diferente Mas... Não é muito estilo que eu gostaria de ter Não, esse aí, o que que você achou? Você gostou desse? Você gostou desse ou não? Tô aqui com o Paulo Tô aqui comigo, amor Você gostou desse? Não, né? Bom, bom, bom Como é que é? A Raíssinha dizendo que vai escolher... Tá escolhendo o carro dela Pra quando ela completar os 18 anos de idade dela Ela... Nós ir lá comprar, né Raíssa? Hã? Hã? É da Inglaterra É da Inglaterra Hã? O Mini Cobra Eu acho que... A bandeira... Acho que é da Inglaterra que estava ali, né? É da Inglaterra É da Inglaterra É da Inglaterra É da Inglaterra Vamos pra cá Vamos lá pro outro lado agora Bom, galera Já andamos aqui Aqui na Volkswagen Na Mini Os carrinhos da Mini O design esportivo que eles fizeram aí Da Itália? É Ah, eu não sei Mas essa bandeira aí acho que é da... Não, é da Inglaterra É da Inglaterra Só que tem um deles Que são até pintados... Verde, amarelo e vermelho Verde, amarelo e vermelho Verde, amarelo e vermelho Verde, amarelo e vermelho Tô ficando doido mesmo Verde, branco e vermelho Verde, amarelo e vermelho Tô ficando doido mesmo Aí tu viajou, né? Não, mas deixa pra lá E é nóis Demos um rolezinho aqui Nesse estande da... Da Mini aqui Os carros Mini E... Na Volkswagen Até o próximo vídeo Valeu, fala assim Até o próximo vídeo, galera Fala Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau